Hoje já é dia 18 de agosto de 2015 e vocês vão ver aqui atrás de mim o carro que eu vou fazer hoje. Já passou do meio dia, eu já almocei e temos essa Ipanema aqui que deve ser por volta do ano 1990 em diante. Ela tem um servicinho simples, que é a troca do rolamento, uma troca de terminal, por sugestão minha que estava folgado, o cliente não sabia. Mas o principal é a troca da homocinética, ponteira homocinética, responsável pela tração e que fica do lado da roda. Aqui nós vamos trocar, fica do lado do passageiro. Eu vou mostrar para vocês. É um serviço simples que eu não precisava filmar, eu acredito que todos já devem saber como funciona. Mas tem uma particularidade que eu quero mostrar para vocês. Esse aqui é o rolamento da roda. Chinês. Posso dizer que os chineses capricharam, aliás melhoraram muito de uns tempos para cá. Logo no começo, há muito tempo atrás quando o mercado foi invadido por peças chinesas, elas eram muito ruins. Mas agora temos colocado e não temos tido problema. Esse rolamento, para quem já conhece, sabe que é duplo. Então o que acontece? Na hora que aperta, ele junta essas duas capas que vão aqui dentro, tirando a folga do mesmo. Ele é ajustado pelo aperto, pelo torque do parafuso da homocinética, da porta da homocinética que vai aqui. Porém, a particularidade é a seguinte. Ele está com folga. Está apertado. E não faz barulho. Pois é. Eu andei com o carro e esse rolamento não faz barulho. Espero desmontar, não tem nenhuma surpresa, porque as peças já foram trocadas, aliás compradas. Aqui é o terminal que a gente vai trocar. Não sei se vocês conseguem ver, ele está com folga. E eu vou desmontar e mostrar para vocês na sequência. Ok? Olha aí. Fui soltar a porca da ponta da homocinética e ela está solta. Lembra que eu falei para vocês que a folga do rolamento é retirada com o torque da porca da ponta da homocinética? Pois é. Dúvida esclarecida. Então, vai ser uma troca tranquila. Não vai ter folga no cubo e nem no alojamento do rolamento. Que bom. Eu recomendo que vocês que tenham alguma dúvida em relação ao barulho de rolamento, que antes de sair comprando, experimentem. Levem no mecânico para verificar. Esse aqui, em específico, não fazia barulho. O barulho que se escuta aqui é da ponteira homocinética fazendo estalos. Com pouco que se vira a direção. Já em linha reta, quando você solta num ponto morto, o barulho de rolagem não aparece. O cliente mesmo só quis fazer porque ele viu a folga na roda. Tá bom? Fica a dica para vocês. Acabei de tirar a roda e vou iniciar a desmontagem do telescópio. Aqui está o terminal. A porca dele é 19. Depois que soltar aqui, vou ter que empregar o sacador. Que é essa ferramenta. Para poder tirá-lo do lugar onde ele é fixado. Geralmente, eu dou umas pancadas quando o terminal não é fixado. Numa... como é que eu poderia dizer? Essa peça aqui são chapas soldadas. Então, se bater, amassa. Já tem sinal de amassado. Quando ela é presa numa manga de ferro fundido, de aço fundido, de aço forjado. Beleza. Dá uma pancadinha, ele solta. Mas aqui, já foi batido, chegou até a amassar. Então, aqui eu prefiro usar o sacador. Dá um pouco mais de trabalho, mas pelo menos não machuca a peça. Não amassa. E outra, faz menos barulho também. Esse é o disco e essa é a pinça. Aqui a ponta de rosca da ponteira mucinética. E o rolamento vai aqui dentro. Preso nessa manga que faz parte do telescópio. O que acontece? Soltei. Logicamente, a folga já aumentou. A particularidade disso é que quando o rolamento, mesmo apertado. Ou do jeito que estava, com a porca solta. Ele fica com folga. Você tem um problema de freio. Por quê? Até a pinça se alinhar, até as pastilhas se alinharem com o disco que está, quando está com folga, ele fica meio torto ao andar. Fica inclinado. Geralmente fica negativo. Quando pisa no freio, o que vai acontecer? A pressão do freio sob o disco vai fazer o rolamento se alinhar. Isso vai acontecer o quê? Você vai ter uma deficiência instantânea na hora que você pisa do freio do lado que está com folga. Ele pode puxar para o lado que está bom. Por exemplo, o lado de lá está bom, não tem folga. Então, na hora que você pisa no freio, pode dar aquela puxadinha rápida na direção do lado que está bom, enquanto o lado ruim se alinha. Depois se estabiliza. E também provoca um desgaste irregular das pastilhas. Ok? Agora eu vou soltar e vou mostrando para vocês o processo. Agora eu vou mostrar para vocês como o terminal é sacado facilmente com o auxílio da ferramenta. Eu já instalei a ferramenta, como vocês podem ver. E com o auxílio da estrela 19, eu vou rosqueando o fuso do sacador. Daqui a pouco vocês vão escutar um estalo. Pronto. Saiu sem o auxílio de marteladas. Agora uma coisa interessante. Eu verifiquei esse carro. Levantei, balancei a roda. E chacoalhei para cá, e chacoalhei para lá. E nada. Olha só o que eu descobri. Vou tentar fixar a câmera. O parafuso que prende a bandeja na bucha dianteira dela, está solto. Completamente solto. Vou apertar e vou ver como é que fica. Agora eu vou tirar a pinça que eu previamente já soltei. Ela é presa por dois parafusos que vão aqui atrás. É fácil visualizar. Também tirei o parafuso que prende o disco no cubo. Finalmente consegui tirar. Usei um pouco de ignorância. O que um martelo pesado não faz. Mas não acredite que eu bati em qualquer lugar não. Tem os pontos certos para bater, para não correr o risco de entortar o cavalheiro ali que saiu com uma certa dificuldade. Estava teimoso, fazia tempo que ele não saia. Muito tempo no mesmo lugar. A oxidação e o ferrugem acabam fazendo com que ele ingripe. Isso que vocês estão vendo aqui, geralmente não existe, que é essa folga. E continuando na desmontagem. Precisamos tirar agora o espelho. E, lógico né, antes de começar a fazer essa tomada, eu vim aqui e tentei soltar os parafusos. Não soltou. Então vai precisar do que? Eu vou precisar acordar o parafuso. Logicamente com a ferramenta de precisão chamada martelo. E aqui atrás vocês podem ver o estado da coifa. Rodou muito tempo assim, entrou sujeira, ficou sem lubrificação e ela foi para o saco. Aqui está o pivô. Esse é o pivô. Essa aqui é a manga. Já tirei a porca. Essa peça aqui, ela é maciça. O contrário dessa aqui, que são chapas soldadas e são locas. Aqui eu usei sacador. E aqui eu vou usar essa ferramenta. Ok? Não tenho como mostrar para vocês, porque eu preciso das duas mãos para fazer isso. Agora depois de umas pancadas nos parafusos, eu soltei. E é só puxar o disco. Ele sai assim. Também já estou desrosqueando o terminal. Dei uma lubrificada que ele estava meio engripado e seco. Esse aqui é rosca esquerda. Ele solta no sentido horário, que geralmente é para apertar os parafusos. Também destaquei o pivô. Ele já desceu. É só... Forçar o 3x4 para o lado, que ele solta. Está aí. Umas pancadinhas ele soltou facilmente. Não precisei bater muito. Agora é só soltar os parafusos ou porcas. É porca. Que ficam lá em cima. E tirar o telescópio do lugar. E levar para a prensa para poder sacar o rolamento e prensar o novo. Agora soltando as porcas que sustentam o telescópio na carroceria. Eu já tirei desse lado que vocês estão vendo. Só está o furo. E aqui a porca. Desse lado também vem uma. Soltando ele já vai cair. Eu já me adiantei. Afastei um pouco a ponteira. Vocês viram né? Cuidado com as pernas ou com os pés quando isso acontecer. Eu já havia afastado um pouco a ponteira. Deu um pouco de trabalho. Precisou também de uma dose de ignorância e do martelo. Vocês conseguem observar esse vermelho do ferrugem. Que se formou durante o tempo. Agora é só terminar de tirar. É só puxar. Então espero não ter que usar mais de ignorância nenhuma. Saiu. Beleza. Esse aí é o telescópio. Vou levar lá para cima para desprensar na prensa. E aqui agora com fácil acesso. Vou pegar o alicate de trava. Tirar a mocinética fora e colocar a outra. Na sequência vocês vão vendo. Agora vamos partir para a retirada da ponteira. Eu já tirei a coifa. Ali dentro tem uma trava. Eu não tenho como mostrar para vocês nesta peça. Mas posso mostrar para vocês na peça que nós vamos trocar. Que é essa aqui. Essa aqui é a trava. Ela serve para travar o eixo na ponteira. Depois que você introduz o eixo aqui. Chega uma certa profundidade que ela vai se encontrar com uma cava. No próprio eixo. Onde ela vai se encaixar. Impedindo o movimento de entrada e saída. Isso é o que vai segurar ela no lugar. A ferramenta que a gente usa. No caso. É esse alicate de trava. Ele não é próprio para tirar trava de mocinética. Existe um alicate próprio para isso. Porém eu nunca me adaptei muito bem com ele. Está aí. Ponteira retirada. Eu já limpei o eixo. Já introduzi a coifa. Está aqui a peça. Não sei se vocês conseguem ver daí. Tem muita contaminação por areia, detritos e barro. Inclusive ela se movimentar. Ela faz um ruído característico de esmagar os grãos de areia. Não era de se esperar coisa melhor do que isso. Ela estrala muito feio quando anda com o carro. Agora com a coifa no lugar. Como é que se lubrifica a ponteira da mocinética? Todo o kit vem a graxa, a coifa e as abraçadeiras. Então. Nós cortamos a ponta e colocamos a graxa onde? Aqui. Errado. Nós colocamos a graxa aqui dentro. Apertamos a bisnaga. Encostamos a bisnaga no buraco com a ponta aberta. E apertamos até a graxa transbordar. Depois do que sobrar da graxa, sim, nós colocamos na coifa. E é só introduzir a mocinética em seguida. Cortada a ponta, a graxa já começa a vazar. Nós introduzimos, como eu falei, aqui dentro. Nesse sentido. E apertamos até a graxa transbordar. Essa ponteira da mocinética da Ipanema e do Monza é muito grande. Quase não sobra graxa. Isso não tem problema. Essa graxa aqui, da bisnaguinha, de 50 gramas. Deixa eu ver. 80 gramas, desculpe. É mais do que suficiente. Colocamos o resto lá dentro. Em seguida, introduzimos a ponta do eixo e empurramos, dando umas leves batidas para ir até o final. Quando a trava encontrar a cava do eixo, ela para de ir. Então, bateu. Não foi mais, significa que encontrou o ponto final dela. Ponteira mocinética instalada, coifa no lugar e cintas metálicas travadas. Elas foram colocadas e eu as travei com alicate de corte de fio comum. Existe uma ferramenta própria para isso aqui. A desculpa que vocês vão sempre encontrar quando perguntarem, mas por que você não tem? Vai ser a mesma para todos os mecânicos. Eu fui comprar e não tinha. Tinha acabado quando eu cheguei. Verdade. No meu caso, é verdade. Eu fui comprar a ferramenta e tinha acabado. Na próxima vez, eu compro e mostro para vocês como ela funciona. O acabamento fica bem mais bonito. E essa ponta aqui, geralmente, ela não pode ficar alta. Porque em alguns carros, como essa face da coifa e da mocina, essa parte do corpo da mocina que fica muito próxima da suspensão, essa pontinha aqui pega. Fazendo com que se rompa a braçadeira e a coifa se afaste. Tá bom? Tá aqui o telescópio, já sem o cubo. Tá aqui o cubo. Nós colocamos o telescópio na prensa e forçamos ele para baixo com a ferramenta. Aqui prova que toda vez que você vai mexendo o cubo, você tem que trocar o rolamento também. Por quê? Porque na hora que ele desce, ele traz a capa do rolamento junto. Então não adianta dizer que troca o cubo sem ter que trocar o rolamento, que não dá. Ok? Agora, aqui vai uma trava que já foi retirada. Ela está lá embaixo. Está aqui umas esferas. E a outra trava está aqui. Retirada. Agora é só colocar o telescópio de volta na prensa e terminar de tirar o rolamento. O telescópio está no lugar, devidamente apoiado nas placas da prensa. Foi colocado um soquete para apoiar em cima da capa do rolamento, um apoio e é só bombar. Eu fico me perguntando como é que alguns dizem que são capazes de trocar isso aqui sem prensa. Na marreta? Ah, minha gente. Eu fico pensando que o dono não tem dó do próprio carro. Ver ele levar porrada de uma peça que só pode ser trocada exclusivamente com uma prensa de mecânica. Agora, coloco a trava de volta no lugar. Pronto. Trava colocada. Passo uma graxinha para não judiar na entrada do rolamento. Ele vai descer um pouco mais macio e vai impedir a oxidação no período que ele estiver aí. Depois de colocar o rolamento no telescópio, eu realmente alinho ele com um martelo, mas só alinho. Coloco o rolamento retirado em cima. Coloco um calço. E termino o processo de colocação do mesmo com a prensa. Até ele encostar naquela trava que vocês viram eu colocando. A trava já calçou o rolamento. Vocês podem ver que não sobe mais. Rolamento encaixado. A montagem da suspensão foi concluída. Agora eu vou mostrar para vocês, como já mostrei em outro vídeo, aquele procedimento que eu uso para fazer um alinhamento provisório, enquanto o cliente não leva para fazer em uma loja especializada que tem o equipamento para fazer isso. Consiste em passar uma linha em volta do carro. Nos pneus, a gente prende num cavalete, ele passa na roda. Aqui não está passando no meio, porque o centro da roda é mais alto que a face do pneu. Então nós passamos num lugar onde ele pega nas duas pontas da face do pneu, em toda a volta do carro. E vocês conseguem ver, desse lado, que aqui está para fora. O alinhamento está convergente. Ele está fechado. Vale lembrar que isso aqui é apenas um quebra galho até o cliente poder levar para fazer alinhamento. Isso evita de gastar pneu. Não sei quanto tempo ele vai levar para fazer isso. E eu mostro para vocês na sequência. O procedimento é simples. Com a linha no local, eu vou mexendo no fuso de regulagem da barra de direção que fica perto daquele terminal que eu troquei. E com isso, ele vai trazendo a roda. Eu já terminei de fazer o ajuste e tive que mexer nos dois lados. Não consegui fazer o ajuste mexendo só do lado que eu mexi, que foi o lado direito. Então, com este apoio aqui e este aqui, eu consigo ter uma ideia do alinhamento, já que ele alinha com a roda de trás. Caso tração dianteira, ele trabalha um pouco aberto, dois ou três graus. Então significa que esta linha tem que balançar livre. Não está prendendo na banda lateral do pneu, assim como do outro lado também. Agora eu vou alinhar o volante, entregar o carro para o cliente e ele vai dar uma volta para dizer como ficou. E aí Obrigado.